E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati, vamos selecionar rapidamente o nosso carro pra eu poder mandar um salve para o MB Milhares, pro Tcheg Santos, pro Gabriel, pro Titã, pro Joe, pro Vitor, pro Yusinco Marini, pro Tiaguinho, pro Tuzo, Arthur, pro BRKS Rafael e para o Wolferts geral da Patifaria. Temos um cara do caos ali, o Gabriel também. E sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Até assim colarem com modos, né, velho? Então é o seguinte, corrida hoje se chama Grandes Altos no Rio, pessoal. Teve que ser corrida GTA. Então assim, eu já estou encanado, eu já acho que vai dar merda, mas se você quiser jogar, o link para o mapa está aí na descrição, beleza? Pode entrar ali e acessar que é realmente um mapa que eu acredito que vai ser bem maneiro. E se você gostar do vídeo, eu vou pedir para que você dê isso aí, dê aquele like, pois isso me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E para que eu tenha um conteúdo de quantas pessoas estão assistindo, para o YouTube não me roubar view, né, esse tipo de coisa. É o seguinte, vou começar explodindo. Porque, pera, passou daquele checkpoint ali, vai liberar as armas, ó. Ai, não, ainda não liberou. Pera aí, ai, ai, já vai liberar. Ai, 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 ai. Ai, liberou, 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 liberou. Ai, ferrou, 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 ferrou. Ai, vou arriscar, foda-se. Nossa, consegui desviar aqui, me escondi atrás do cara. Meu Deus do céu, consegui abrir e voltar. Errei o caminho. Eu fiquei tão feliz que eu estava arrebentando os caras no míssel, mas todo mundo perdeu o caminho também. Mano, como eu sou burro, velho. Eu fiquei tão feliz de ter me dado bem no tiroteio, que eu... Como eu sou burro! Meu Deus, eu me empolguei, velho. Porque eu consegui derrubar os caras, eu falei, nossa, né, arrebentei. Sou foda pra caralho. Ai, eu fui e errei o caminho, velho. Caralho, eu não prestei atenção que era pra ter feito uma curvinha marota ali. Ai, meu Deus do céu. Pra Tiff, pra Tiff. Dá o cu, mas não dá uma dessa, velho. Meu Deus. Caralho, viu? Deixa eu dar a volta aqui. Pô, pessoal, desculpa, velho. Eu fui pra penúltimo. Penúltimo. Nos últimos vídeos que eu gravei aqui, eu fui tão bem, velho, nesse aqui, em compensação. Eu entreguei a paçoca. Ih, agora, não sobrou turbo pra mim. Socorro, não precisa de turbo. Não vou conseguir fazer esse salto, vamos ver. Qual a chance? Ah, eita, porra. Não consegui, sabia. Porque não faltou turbo. Faltou turbo que o pessoal pegou turbo e eu fiquei sem turbo. Alguém tinha que se fuder, né? Ah, e agora foi, garoto. Boa, spawnei direitinho no turbo. Velho, que sorte. A sorte me acompanhou agora, velho. Nossa, que rabo, que rabeta. Apesar que não, né? Eu só consegui... Ah, eu não consegui nem ganhar uma posição. Meu Deus, que desastre. Cara, eu fiz direitinho a estratégia. Eu explodi o cara certo, me escondi atrás dele, só que eu errei a curva, velho. Eu tô, eu tô, eu tô desacreditado ainda, velho. Meu Deus do céu. Caralho, que bagulho quer que eu faça? É pra cá mesmo, né? É, é pra cá. Ai, ai! Sai, moço! Sai, moço! Olha o outro, bateu... Ai, para! Para de me bater! Eu já sou o penúltimo aqui, os caras ficam me batendo. Que raiva, os caras que estão lá na frente... Ai, 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 sai daqui, rapaz. Vamos lá, eu tenho que fazer esse salto aqui. Nossa, que 13, velho. Olha que bagulho treta. Olha que bagulho treta. Eu ralando pra ficar em penúltimo, mano. Cara, tá errado isso aqui. Ai, sai daqui, filho. Meu Deus do céu, que corrida desastrosa, velho. Que corrida desastrosa. Pensei que o cara tinha errado ali. O jogo deu lag, jogou o cara pra fora. Eu falei, da hora, né? Por fora, né? Era por dentro. Meu Deus. Cara, não dá pra ganhar todas, né, pessoal? Mas como eu falei pra vocês, a corrida é realmente bem legal. Ela é bem 13. Tem que ser corrida GTA por causa daquele salto ali, tá? O turbo é a única coisa que te possibilita fazer aquele salto. Sem ele, você... Eita, porra. Cara, isso é uma maneira legal de entrar nessa ponte, né? Vamos lá. Consegui voltar pra nono lugar. Beleza. Deixa eu ver se eu tô com alguma arma aqui. Eu tô com pistolinha, velho. Porque meu nível é baixo. Então, tipo, eu não tenho nem bomba adesiva nessa bodega. Mas tudo bem, tranquilo. Tamo chegando aí já. Opa, eu acho que eu vou ganhar mais uma posiçãozinha aqui de brindes, hein? Boa, garoto. Boa, garoto. Até que tá dando certo a corrida. Vamos pra sétimo já. Só de jogar não muito errado, o negócio já melhorou pra gente já, né? Só de não errar o caminho, eu já garantir umas posições aí. Fomos pra sétimo. Tamo beirando a linha de corte do NC. Sexto colocado. Beleza. Já garantimos aí que vamos chegar ao final da pista se eu manter essa colocação, certo? Ah, garantidaço, ó. Que agora vai virar os turbinhos. Talvez com sorte o pessoal não tenha conseguido pegar turbo na minha frente. Eu consiga caprichar no salto e fazer o salto que ninguém vai conseguir, ó. Vou ganhar uma posição ainda, ó. Nossa senhora! Não fiquei no pódio, mas foi uma excelente corrida, né? Quer ver que o cara ganhou uns 10k, 10, 12k. Sempre que é assim, eu nunca ganho corrida. Só ganho as corridas meia boca que pagam 2 mil. Mas enfim, pessoal, espero...